E aí Sabrina qual vai ser o vídeo de hoje para gente entender aqui a circulação dessa piscina deixar o que Sabrina deixar o que Sabrina o pessoal Sabrina olha o pessoal quer entender o que é isso que tu fala na live o pessoal perguntou a mim o que é que Sabrina fala no começo do vídeo que eles querem que você fale devagar e explique o que é o like aí tudo isso não só a sua parte o que é o like que você tá pedindo o que é isso dá o like certo mas explica o que é o pessoal que é o like para você no vídeo sim é o joinha esse essa mãozinha que tem embaixo você deixa a mãozinha assim não é porque o pessoal fala lá que o pessoal não entende o que é e aí sabe então qual vai ser o vídeo de hoje vai ser jogando bola jogando bola jogando bola aqui na piscina é isso então só então tá certo vamos iniciar eu não tô entendendo nada tu tá falando o que é e aí Sabrina vamos deixar claro aqui ó pessoal é também outra outra informação é questão de lives como é que tá funcionando a questão das lives aí no teu canal certo eu sei que tá boa mas e aí é o que tem data tem horário como é que tu tá fazendo lá tu conversa sobre o que eu converso sobre brincadeira as brincadeiras né outra embora começar agora você tem que dizer o pessoal qual são quais são as pessoas lá e o horário o horário de sete horas da noite sete e meia sete e meia da noite 19 e 30 né é quase quase os dias os dias é quinta-feira toda quinta-feira aí ó depois da manhã que vai viu depois da né como nem k opinions lá quem não fosse que minha live ó ó e deixou oi ó e meu olhar aqui ó ó ó sä wei ó zm 19 e 30 de toda quinta-feira da semana tem uma live com você conversando sobre as brincadeiras vou até pegar aqui respondendo as pernas de Deus tudo uma rosa Day pega sua bola seu cachorro eu tenho que pegar logo porque ele vai achar que é brincadeira vai pegar logo e ele vai achar o que eu vou fazer nessa vez o cachorro eu só vou entrar aí pessoal na piscina com sabrina pra gente gravar a brincadeira de hoje vou gravar aqui e vou posicionar aqui a câmera para que fique da melhor forma possível de a gente assistir e vocês assistirem vamos lá pessoal olha só eu tô com o pé meio ruim aqui e sabrina sabe então a gente vai fazer uma brincadeira aqui mas eu não posso exagerar muito pessoal olha só a gente vai brincar aqui hoje com sabrina e bola essa bola aqui é a nova que a gente deu a ela já trouxe pra tudo então vai ser o seguinte desafio que eu vou lançar aqui pra sabrina agora nessa hora é o seguinte sabe né tem que dar três toques três de cada opção sem errar eu vou iniciar e eu espero que ela consiga fazer a mesma coisa 3 de cada e aí não vou jogar pra você você vai fazer com você um dois três não consegui não é difícil aí são três toques da maior é você vai ver como sou eu vou fazer o outro agora um dois três é fácil e agora vai ser o último vai ser o saco de baixo esse é fácil lá eu consegui os três esse é o saque vai passar por um saque agora é uma manchete ou um saque foi 3 viu o caixão valeu não vai lá não cai fora já errou tá vendo você que vai mudar não conseguiu 3 agora só tá faltando aí não é muito fácil não vou ver o placar que mais que foi essa só tá faltando o saco vai não é assim não é uma coisa de outro não vai fazer uma coisa de outra não não é o você jogou para cima para você bater e é assim você não joga para cima 1 2 3 você tá jogando com a mão você tá enrolando fazendo junto não é você chamou isso é não é ó e agora eu tô do vídeo é desse jeito mesmo a hora daqui você dá uma cinta não consegui muita dificuldade não consegue rodar ele consegue rodar hein deixa eu descer aqui eu acho que você consegue rodar ele vai a e aí ó eu sou da equipe pessoal vê vai lá aqui o pessoal quer ver ah é eu sei que conseguiu oh e aí Show de bola pessoal, então é isso aí Esse é o vídeo de hoje aqui né É, então Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho no canal Tchau